É cortando o passado, DJ Papadasson, com ele, de volta ao passado. Não deu pra suportar, e por isso meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você, eu estou me acabando, não deu pra esquecer A saudade de você bateu em mim, arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você, nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura, eu serei capaz Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébio de amor, eu vou morrer Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébio de amor, eu vou morrer Não deu pra suportar, e por isso meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você eu estou me acabando Não deu pra esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura eu serei capaz Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer Uau 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 u Tanto tempo faz que se passou Não consigo esquecer aquele amor Não me quer mais Ficou decidida E me tirou de vez da sua vida Tarde mais a solidão Doi no peito um coração E eu aqui sozinho e nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Tarde mais a solidão Tarde mais a solidão E eu aqui sozinho e nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Me diz o que vai ser da minha vida Baby sol E bunda chamas Tarde mais a solidão Tarde mais a solidão Tarde mais a solidão Tarde mais a solidão Já não sei o que fazer, se eu perdi você, me diz o que vai ser da minha vida. Bate mais a solidão, dando o peito, um coração, e eu aqui sozinho e nem me liga. Já não sei o que fazer, se eu perdi você, me diz o que vai ser da minha vida. Bate mais a solidão, dando o peito, um coração, e eu aqui sozinho e nem me liga. Já não sei o que fazer, se eu perdi você, me diz o que vai ser da minha vida. Já não sei o que vai ser da minha vida. Eu preciso demais desse amor, coração. Diga, 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 que o seu coração ainda não me esqueceu. Diga, diga, que o seu amor é tão forte quanto o meu. Você mora no meu pensamento, és a força da minha razão. Meu amor é mais forte que o vento, meu pedaço de sedução. Tu será sempre minha rainha, fiz na boca o sabor de hortelã. Eu preciso demais desse amor, coração. Diga, 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 que o seu coração ainda não me esqueceu. Diga, 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 que o seu amor é tão forte quanto o meu. Você mora no meu pensamento, és a força da minha razão. Meu amor é mais forte que o vento, meu pedaço de sedução. Diga, 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 que o seu coração ainda não me esqueceu. Diga, 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 diga Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou E não conquistou Por isso eu choro Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Tu nem sequer pensou Nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por tudo que a gente lutou E não conquistou É cortando o passado DJ Papagassons Somos com ele De volta ao passado Vivo sozinho sem você Por mais que eu tente te esquecer Eu não consigo Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Ivan Júnior Vivo sozinho sem você Eu sou triste assim Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Eu sou capaz de te dar amor 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 Te dar amor Eu sou capaz de 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 te dar amor Mas não faz mal, não faz mal, eu amo você Mas não faz mal, não faz mal, eu amo você Não sei porquê você vive assim, tão triste meu amor a chorar Será que você não entende, o quanto vivo pra te amar Não sei porquê você vive assim, tão triste meu amor a chorar Será que você não entende, o quanto vivo pra te amar E então pra que chorar, e então pra que sofrer Se o tempo já mostrou, o quanto eu gosto de você E então pra que chorar, e então pra que sofrer Se o tempo já mostrou, o quanto eu gosto de você A tua indiferença, o jeito de me querer Mas não faz mal, não faz mal, eu amo você Mas não faz mal, não faz mal, eu amo você Mas não faz mal, não faz mal, eu amo você Você me disse pra ir embora Que eu fosse feliz e tentasse esquecer Nenhuma coisa, nem outra, o meu peito chora Chora de saudade, de amor por você Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho Tô vivendo por viver Sem você tudo é tão triste Nada mais pra mim existe Eu só sei amar você Você me disse pra ir embora Você me disse pra ir embora Que eu fosse feliz e tentasse esquecer Nenhuma coisa, nem outra, o meu peito chora Chora de saudade, de amor por você Chora de saudade, de amor por você Sem você Sem você tudo é tão triste Nada mais pra mim existe E eu só sei amar você Vem meu amor, eu estou aqui Tô doidinho pra te amar Vem por favor, espero por ti Eu só quero te abraçar Vem meu amor, eu estou aqui Tô doidinho pra te amar Vem por favor, espero por ti Eu só quero te abraçar DJ Papada Não sei por que você agiu assim Apunhalando o meu peito Todo esse tempo só zombou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solitão ruim Tão carente de amor Não sei por que você agiu assim Apunhalando o meu peito Todo esse tempo só zombou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor É guardando o passado DJ Papada Som Meu bem Não se vá Se você for Eu vou chorar Porque Eu te amo demais Você é meu amor Você é minha paz Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, entenda e não desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Meu bem, não se vá Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu te amo Se você, meu bem, não se vá Não se vá Se você, meu bem, não se vá Eu vou chorar Porque eu, meu bem, não se vá Porque eu, meu amor Eu, meu amor, não se vá Porque eu, meu amor, eu, meu amor Não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu te amo Meu bem, não se vá Porque eu, meu bem, não se vá Eu pago qualquer preço Cadê você, meu bem, não se vá Cadê você, meu bem, não se vá Cadê você, meu bem, não se vá Agora eu já conheço A verdade da vida, cansei de sofrer Eu pago qualquer preço Pra ter o seu carinho Eu sei que não mereço Mas tudo mudou Eu juro por Deus Sem você não vivo Para que me enganar Eu daria vida Para ver você voltar Qualquer preço eu pago Para ter o seu amor E daqui pra frente Saberei me dar valor Eu pago qualquer preço E tudo lhe ofereço Eu faço qualquer coisa Pra você me perdoar Sem você não vivo Para que me enganar Eu daria vida Para ver você voltar Qualquer preço eu pago Qualquer preço eu pago Para ter o seu amor E daqui pra frente Saberei me dar valor Eu pago qualquer preço E tudo lhe ofereço Eu faço qualquer coisa Pra você me perdoar Pra você me perdoar Eu pago qualquer preço Eu pago qualquer preço Como é que eu posso Acreditar Que você vive a me amar Se você briga Sem haver razão Como é que eu posso Suportar Se você vive a humilhar E a maltratar Esse meu coração Você precisa compreender Que se eu não vivo Sem você Você também Não vive com ninguém Então por que fazer assim Se o seu amor Pode acabar O meu amor Pode acabar também Por qualquer coisa Você quer brigar Sem ter motivo Você quer partir Se você quer Pode ir Se você quer Assim Você precisa Compreender E se eu não vivo E se eu não vivo Com você Você também Não vive com ninguém Então por que fazer assim Se o seu amor Pode acabar O meu amor Pode acabar também Por qualquer coisa Por qualquer coisa Você quer brigar Sem ter motivos Você quer partir Se você quer Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir Se você quer Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir DJ, papaga som, com ele, de volta ao passado Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo, seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança, seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, linda Não me importa por onde eu andar Vou me lembrar desses nossos momentos E um dia prometo aqui Vou voltar, vou voltar aqui Outra vez pra você Vou voltar aqui, outra vez pra você Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo, seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança, seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, linda Vou te amar para sempre, linda Um dia prometo aqui, vou voltar Vou voltar aqui, outra vez pra você 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 Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus De uma noite legal Me deixa ansioso sonhando Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Jetei-me muito, meu amor Mas, xerri, I love you I love you only you I love you only you Baby, baby, baby Te amo demais Sou meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Te amo demais Oh meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Depois de uma chuva de amor Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus Que uma noite legal Me deixa ansioso sonhando Do meu quarto esperando Outra noite chegar Outra noite chegar Meu bem, meu bem Jetei-me muito, amor Mas, xerri, I love you Mas, xerri, I love you I love you only you I love you only you Baby, baby, baby Te amo demais Oh meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Te amo demais Oh meu amor Te quero demais Pra sempre É cortando o passado DJ Papaga som Juntos com ele De volta ao passado Quando a gente ama Não teme se entregar Faz planos pro futuro Sem ter medo de errar Diz ao coração Dessa vez vou ser feliz Vou fugir da solidão Nunca mais irei chorar E de repente Se encontra Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo Quando é nebulosa Vai tudo dando certo E chega a acreditar Que está no paraíso Amando a luz O luar Promete as estrelas O céu E o infinito Um novo dia Que virá Alcança de sonhar E de repente E de repente Se encontra Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo DJ Papaga DJ Papaga A Mundo União do Tempo Que cinza Você é a coisa mais linda Que nasceu só para mim Você é o botão de rosa Que nasceu no meu jardim Agora que tudo acabou Você já não lembra mais Deixou rolar pelo chão O coração de um pobre rapaz Eu sempre que confiava Neste teu bonito amor Você me esqueceu para sempre Tô sofrendo uma grande dor Agora chora Chora Eu não te quero mais Agora chora Chora E me deixe em paz Ele é o botão de rosa Você é a coisa mais linda Que nasceu só para mim Você é o botão de rosa Que nasceu no meu jardim Agora que tudo acabou Você já não lembra Você já não lembra mais Deixou rolar pelo chão O coração de um pobre rapaz Eu sempre que confiava Neste teu bonito amor Você me esqueceu no meu jardim Você me esqueceu para sempre Tô sofrendo uma grande dor Agora chora Chora Eu não te quero mais Agora chora Chora E me deixe em paz Agora chora 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 Eu não te quero mais Agora chora 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 E me deixe em paz Agora chora 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 Eu não te quero mais Agora chora 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 De volta ao passado De volta ao passado Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Basta você pedir Eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente Quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser amante Ser amante E um amigo Eterno E um namorado Basta você pedir E eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Não chore mais meu bem Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Só te size Do you Do you I I Do Legenda Adriana Zanotto